Música Vocês vão ver que esse é um tema que divide opiniões não só aqui no estúdio. Nosso repórter foi às ruas e ouviu pessoas que consideram esse esporte, a luta, uma briga e aqueles que não só falam que não tem nada a ver com briga, como admitem que praticam. Vamos ver. No imaginário popular, as lutas são vistas como sinônimo de violência. E aí, o que você acha disso? Eu acho que é um esporte. Eu só não gosto daquela de vale tudo, aquilo eu acho muito bruto. Esporte. Briga não. Briga. É violento, é esporte violento. Pra mim é briga. Briga. Eu acho que não tem luta não. Mesmo que eles falem que tem regras e tal, mas eu acho que o esporte é muito perigoso. Dependendo da forma que se usa, pode sim ser considerado como briga, mas eu considero como esporte. A luta em si ela tem, lógico, como é uma coisa de contato, tem essa violência, né? Mas assim, pro atleta, no caso, você tem que restriitar o ringue, não a rua. Isso daí já é coisa de marginal. Se você souber separar o ringue da rua, não tem problema nenhum. Ver o cara bater no outro. Você gosta? Adoro. Colocaria sua filha ou seu filho em alguma atividade dessa? Colocaria, sim. Dependendo da escola, dos professores, porque tem escolas que tem muitos adolescentes que saem, já procuram briga na rua. Praticar com o objetivo, não de lutar, com o objetivo de, em caso de necessidade, se defender. Rapaz, o meu negócio não é esporte. O cara acha que é esporte? É violento ou não? Dependendo do jeito que a pessoa luta e faz ele, dependendo do jeito, viu? Dependendo do jeito, viu? Det, 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 não. Dependendo do jeito.